A gente vai lá pra fronteira conversar com o Rodrigo Soares. Ele recebe cariosamente o meu boa tarde e ele vai contar aqui de um assunto, né? Que está chamando aí bastante atenção evidentemente. Ele traz a notícia de uma operação de combate à corrupção. O que aconteceu por aí, Rodrigo? Teve gente que acordou cedo com a polícia batendo na porta, foi isso? Isso mesmo, Parangolé. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Teve gente que hoje de manhã foi despertada da pior forma possível, né? Que é com a polícia batendo a porta e querendo informações. Gente que na hora que estava dormindo, estava sonhando, acordou e caiu direto num pesadelo. Desde cedo, cerca de 30 policiais da Divisão de Combate à Corrupção Núcleo de Foz do Iguaçu estão espalhados por Foz do Iguaçu e também por São Miguel do Iguaçu, cumprindo vários mandados de busca e apreensão e também de prisão. A gente da imprensa também está acompanhando toda essa movimentação e agora você de casa vai poder aí, confortavelmente, aproveitar todos os detalhes, acompanhar todos esses detalhes da reportagem que a gente produziu dessas primeiras horas aí da operação que já foi batizada como Rota Oculta. Os pedidos pela justiça foram cumpridos em São Miguel do Iguaçu e também em Foz do Iguaçu. Ao todo foram 15, sendo 5 de prisão preventiva e outros 10 de busca e apreensão. O alvo são empresários do setor do transporte escolar, um vereador e pessoas suspeitas de serem laranjas do esquema. Para tentar encontrar essas pessoas, os policiais foram à Prefeitura de São Miguel do Iguaçu, à Câmara Municipal, além de residências e empresas ligadas aos suspeitos. As investigações começaram depois de denúncias anônimas. De acordo com as investigações, a fraude foi percebida na quilometragem dos veículos utilizados no transporte público escolar de São Miguel do Iguaçu. Na prática, esses veículos sempre rodavam uma distância menor do que a que foi firmada em contrato. Estima-se que 40% da quilometragem paga pela Prefeitura não era percorrida diariamente pelos veículos, o que representa um prejuízo de cerca de R$ 1,4 milhão para os cofres públicos. Cinco pessoas foram presas preventivamente. Todas foram ao Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu para fazer exames, e depois encaminhadas à Divisão de Combate à Corrupção. Esse veículo de luxo, avaliado em mais de R$ 100 mil, foi apreendido pela polícia. Ele pertence ao empresário apontado como chefe do esquema que fraudava as licitações. Durante as investigações, os policiais descobriram que esse empresário tem relação com duas empresas que funcionam em São Miguel do Iguaçu e que costumam ganhar licitações realizadas na cidade. Ambas estão no nome de parentes do empresário. Ele também foi preso na manhã de hoje durante a operação. Pois é, vocês talvez de casa estejam sentindo a falta da entrevista de um delegado, o delegado responsável por esse caso e que está investigando tudo. Ele marcou hoje, para as 16 horas, 4 da tarde, a entrevista coletiva com toda a imprensa para repassar nomes, todos os detalhes, endereços, por que as pessoas estão presas, foram detidas, foram presas preventivamente, e você aí de casa vai poder acompanhar tudo durante a nossa programação. Eu volto com você aí, Paranga. E aí